Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E hoje nós vamos falar aqui dos 10 jogos mais interessantes aí que estão saindo já no mês de setembro Nossa, já estamos chegando no final do ano, o negócio passa muito rápido, véi E esse mês nós temos, né, no próximo mês nós temos jogos mais interessantes, pelo menos os jogos do meu ponto de vista Então vamos falar dos jogos que vão lançar aí no mês de setembro Não se esqueça de contribuir com aquele seu like e se inscrever no canal Pessoal, em parceria aqui com o Hype Games nós fomos convidados para o programa Hypados Onde eu me tornei embaixador e nós temos uma página lá com as melhores seleções e descontos para você Agora estamos tendo uma novidade em parceria com a Microsoft De vendas, seja de jogos da Microsoft, como compra de crédito nos jogos da Microsoft Então você pode comprar créditos como por exemplo no Hell Infinity ou no Sea of Thieves Você pode comprar para você, você pode comprar de presente para um amigo Você pode comprar no Pix, boleto, parcelar se você quiser E se é algo que está acontecendo só no Hype Games, é a única loja do Brasil que está fazendo isso, beleza? A compra vocês sabem que é segura, é rápida a entrega Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês conferirem lá a nossa seleção na nossa página E vambora para o vídeo Chegando agora nos consoles, porém no PC ele só vai chegar em novembro Mas o primeiro lançamento é nos consoles, nós temos o Valkyrie Elysian Que é um jogo da saga Valkyrie que tem vários jogos de RPG E aqui nós temos um RPG de ação Que incorpora elementos clássicos da série Como os Arrangers que podem te ajudar nas batalhas Como ali as combinações por exemplo E aqui um combate rápido e de ação Para quem curte a série Valkyrie e jogos voltados para uma parada mais JRPG Esse jogo inclusive está sendo distribuído pela Square Enix Esse jogo pode ser um jogo interessante da saga Aqui nós temos um jogo que quem viu os trailers Ele chamou bastante atenção Que é o Solstice O Solstice é um jogo de hack and slash Onde o reino sagrado de Caedas foi comprometido Quando criaturas chamadas de refs a invadem este mundo E ameaçam a consumir os vivos do jogo Esse jogo é muito legal para quem curte aqueles hack and slash clássicos Metal Gear Rising, os God of War clássicos Darksiders e por aí vai É um jogo de hack and slash com uma movimentação bem frenética Tá bonito o jogo a princípio O jogo vai exibir uma variedade de armas que você pode trocar No meio do combate e eventualmente você vai trocando e vai criando seus combos Existe uma variedade de classes de inimigos diferentes e por aí vai É um jogo visualmente, na sua gameplay parece que está bem interessante E é um que eu quero bem testar mesmo E ver se vai ser um bom jogo Nós temos o polêmico The Last of Us Parte 1 Que vai lançar também agora o remake do The Last of Us Que lançou um remaster e agora temos um remake em pequenas frações de anos Justamente por causa do seu preço cheio que ele está sendo criticado Mas aqui nós temos totalmente a história copiada e colada do primeiro jogo Sem modificações, onde é 100% um remake gráfico do jogo Então aqui a gente vai ter os designs dos personagens, expressões faciais, cenários Tudo refeito ali Porém, mudanças no combate não acontecerão São bem ali pequenas E terão algumas mudanças, por exemplo, na inteligência artificial De alguns inimigos e etc Em questão de partículas Enfim, é um jogo que os fãs talvez vão gostar Embora, ainda assim, por muita crítica O jogo está visualmente bonito Eu só não acho que o preço dele esteja tão bonito assim E nós temos aqui um titulozão Pra galera que curte uns Doomzão, um rock'n'roll E matar uns capirotito É o Metal Hellsinger Esse jogo aí é muito interessante Porque ele mexe com essa questão de FPS Os capirotito ali do Doom Rock'n'roll Porém, rock'n'roll totalmente combinado com o combate rítmico Ou seja Você tem na sua mira coisas que vai vindo E você precisa atacar no tempo da música Pra você causar o dano e acertar o golpe É muito legal, tá? Inclusive, pra quem curte os rock da vida Nós temos, por exemplo, os cantores famosos Que estão compondo música pro jogo Como o próprio Sistema Feudal É como chama a banda, tá? É System of a Down Por exemplo, a gente tem o Serge cantando Que é o vocalista Então, é bem legal E pra quem curte, né? As músicas Vai curtir Provavelmente essa gameplay junta É bem terrorinha mesmo E é uma paradinha diferente da maioria dos jogos Nós temos um joguinho de RPG de ação Aventura Que se chama Made in Abyss Binary Store Falling to Darkness Esse nome gigante mesmo Pra quem já viu Este jogo é baseado num anime De quase mesmo nome Que é o Made in Abyss Que você vê esses bonequinhos Piquititinho, né? Você acha que é um negocinho fofinho Pokémon, né? Lendo e engano, meus amigos Inclusive, eu recomendo assistir o anime É muito bom, tá? Esse jogo aqui Você vai passar Ali em você descendo o abismo Onde você vai Enfrentar uma série de desafios Combate Coletar recursos Resolver puzzles Tá? Eu tô bem interessadinho Em testar esse jogo Não sei se vai ser um jogo bom Tá? Mas eu quero testar pra ver E é um negócio que parece inocente Mas a história dele é muito mais profunda Tem coisas muito bizarras ali Porque conforme você vai descendo esse abismo Vai ficando mais tenso E consequentemente É ficando mais impossível De você conseguir subir de novo Porque tem um efeito muito louco Que acontece umas paradas muito bizarras Quando você tenta subir de volta Então é um jogo interessante Ainda mais pra quem curte o anime aí E nós temos o Soulslike aí Que é o Steel Rising Que é um jogo que Onde você vai passar ali Com uma boneca mecânica Num combate Onde você usa diversas partes Do seu corpo mecânico Como um leque pra se defender E ao mesmo tempo Você usa ele pra se atacar É um jogo Soulslike Que eu estou para testar em breve Talvez até possa sair um vídeo hoje Sobre esse jogo Ainda não sei se eu vou conseguir Mas Que é um joguinho Que parece estar interessante E ao mesmo tempo Ele parece estar bem ali Básico Sabe? Assim Um jogo bem baixo orçamento 3D O que Me pega um pouco Dependendo Mas eu preciso testar pra ver Mas ele já sai esse mês aí Que é o Steel Rising Tem essa temática toda ali Meio Acho que é Steel Punk Parece até um pouquinho A questão do Pinóquio Em certas partes Porque você roubou E essas paradas E vai já sair em breve Esse jogo A gente já comentou Acho que foi no final Do ano passado Que finalmente vai sair Que é o No Place for Bravery Que é um jogo De ação ali Indita aventura Com elementos De Souls-like Um jogo de combate Ali em tempo real Com uma pixel art Maravilhosa Onde você vai se passar Por um guerreiro aposentado Ali Que foi atormentado Por pesadelos E encontra uma chance De se redimir Quando você encontra Pistas sobre a sua filha Desaparecida E aí você precisa Decidir Pra onde você vai Descobrir e achar A sua filha Ele traz uma mensagem Ali das figuras Paternas E consequências de escolha E etc Além do combate Que parece ser bem legal Focado bastante Em você usar O sistema de parry Do jogo E nós temos aqui Um classicão Lá dos anos 90 Que é Agora né Ou é a volta do jogo Return to Monkey Island Esse jogo Aqui é um jogo De point and click Onde você vai Se passar Nesta aventura Nesta ilha secreta Ali Passaram-se Muitos anos Depois ali Dos acontecimentos Do jogo E aqui Você vai encontrar Vários personagens Você vai curtir A história Você vai Desbravar mistérios Enfim Pra quem curte Jogos de point and click Com uma história Interessante E divertida Uma boa aventura E quem tá Na nostalgia Provavelmente vai Querer testar Esse jogo Outro jogo De ação Pixelado Com elementos Souls-like Nós temos O There is no light Onde após Acontecer uma catástrofe Global A civilização humana Construiu uma nova Sociedade Religiosa Entre umas ruínas Ali De uma área Subterrânea E ali eles passaram A adorar Uma nova entidade Esta entidade De tempos em tempos Ela pega uma criança Nascida Ali dessa sociedade E leva ela embora E nessa jornada A gente é simplesmente Um herói Que vai explorar Estas áreas perigosas Pra poder trazer O seu filho de volta E o jogo Cara É uma pixel arte Interessante Mas o que mais Chamou a atenção Nas coisas que eu vi Foi o design Dos inimigos É bem grotesco É bem obscuro E eu achei muito Da hora Tá Então é um jogo Que pode ser Bem viciante E pode ter uma direção De arte Extremamente legal E pra quem curte Um jogo de RPG Por turnos aí Nós temos O The Legend of Hero Trials from Zero Esse jogo Ele já é um pouco antigo Ele foi lá No Playstation Portátil E agora Tá vindo pros consoles Da nova geração Como Playstation E também pro Nintendo Switch Tá E no jogo Aqui Nós vamos controlar Um grupo de personagens Onde a gente vai se envolver Em combate Aqueles clássicos combates Por turnos Como a party E etc Pode ser um jogo interessante Eu não conheço A franquia Mas pra quem é fã Do JRPG Pode ser uma boa pedida Pra esse mês Enfim meus queridos Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu fico por aqui Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô E tchau